Mas olha aqui, ó, eu quero te contar essa história do cara que comprou o carro, tá? Porque essa história aqui é muito boa, tá, cara? É o seguinte, tá? O cara é paraíba, tá? Paraíbano. Isso aqui é da notícia da TV Paraíba. É a TV Paraíba. O cara comprou o carro dos sonhos dele. O carro de luxo, que ele sonhou a vida inteira. Ele sonha em adquirir esse modelo de carro específico aqui há anos e anos e anos. E agora ele não cabe dentro do carro, porque ele é muito gordo, cara. Cara, ele comprou... Eu não quero errar aqui no modelo do carro, tá? Deixa eu achar aqui. Mas eu acho que é um carro que tu já teve, cara. Pelo que eu estou vendo na foto aqui. Isso, é uma vermelha, né? Isso, exatamente. É, eu vi os vídeos. É uma Mercedes SLK. E tu viu a foto do cara sentado dentro? Ele não entrou no carro. Ele está sentado lá em cima. Ele está com toda a cabeça, o pescoço, para cima do para-brisa. Fora. Para cima do para-brisa. E aí ele não cabe. E ele foi devolver e o cara não aceitou. E aí agora ele dirige... Ele dirige de capacete, cara, de moto. Esse cara aí virou famoso lá na região dele, no Brasil já. Tem um monte de vídeo dele passeando. E aí ele está lá e os caras estão tomando uma cerveja no bar e passei ele de capacete, dirigindo o carro, assim. Se ele dá uma freada, corta bem certinho a cabeça. Ele tem 1,93m de altura e ele não coube no veículo. O nome do cara é Diogo Alexandre. O nome do cara é Diogo Alexandre. E aí ele comprou o carro dos sonhos dele, uma belíssima Mercedes conversível vermelha. Para ele sentar naquele cockpit ali com a gata dele do lado. Ou para comer, gente, vermelhão, limpinho, com as rodas pretas. Para ele circular pela Paraíba, passear, se sentir o dono do mundo. E agora, cara, o cara fica com a cabeça inteira para cima do para-brisa. E ele usa um capacete. Ele parece, cara, o Mario Kart, cara. Parece um personagem do Mario Kart, cara. Ele fica com a cabeça inteira para cima do coisa. E ele tem que dirigir de capacete, cara. Tem que andar. E o melhor é o filho da puta, cara. O filho da puta vendeu o carro para o cara e não aceitou de volta, cara. Puta louca. Mas ele não testou, cara. Ele não testou. Ele comprou sem testar. Ele fez, eu vou comprar isso aí. Vou sair andando e já deu a gritaria. Ele tem que comprar uma Dodge Ram agora e cortar o teto. Vai ser o carro conversível dele. Uma Dodge Ram com o teto cortado. Aí ele entra. É, vai ter que vender essa merda agora e vai ter que comprar outro. Mas aí eu te digo, eu acho que o cara não vende. Porque o cara está dentro do carro dele, entendeu? Ele gostou de qualquer jeito e ele está ali, né? Ele tem uma Mercedes agora, né? Tem uma Mercedes. É uma Mercedes que para ele é um bug, né? É um smart. Ele mudou a proporção das medidas do mundo, né? Ele não entrou num carro. Ele não conseguiu entrar no carro. Ele veste o carro. Isso me lembra a história de um amigo, de um cara que a gente conheceu, que também era grande, devia ter isso aí, um metro e noventa e pouco de altura, que gostava de dirigir carro compacto para poder brigar no trânsito quando alguém cortasse ele na rua. Ele falou, ele tinha um jipão e tinha um carro bem pequenininho. Aí ele falou que quando ele saía com esse jipão gigante não tinha graça. Porque quando ele dava uma fechada em alguém ou alguém fechava ele, ele buzinava, os caras olhavam para o jipe e não queriam discussão. Mas depois ele tinha um pequenininho que ele falou que era a coisa mais linda. Quando alguém fechava ele e tal, ele buzinava e ficava lá. E aí depois ele saía do carro gigantesco e aí dava a... Aí ele falou que a graça era isso aí. Ele saía daquele carro gigante para fechar a pauleira. E dois, né? Dois, na verdade, faziam isso. Teve esse e teve um outro. Ficou um tempo com um carro bem pequenininho andando por Porto Alegre, só procurando confusão. Só procurando confusão. E aí um dia achou. Achou! E aí, achei! É esse aqui. Aí ficaram ali naquele carro vermelhinho, pequenininho, parecia um ovinho. E o cara atrás dele ali com, sei lá, um carro, um fúzio, digamos assim. Um fúzio indo atrás dele e ele fugindo, não sei o quê. E ele desviando. E aí foi numa ruazinha parar. O cara saiu e ele começou a sair do carro e não parava de sair do carro. E o cara começou a dar o piripaque do Chaves no outro cara, quando viu ele saindo do carro. E aí ele largou assim, ó. Agora tu te fudeu, cara! Que incrível, hein, cara? Que louco pra arrumar uma briga. E o outro, esse era um smart, né, que ele tinha. Smart! Esse era bom também. Pai, eu gosto de sair no smart. Olha, eu gosto de sair no smart. Ninguém imaginava. E aquele cara, era grande aquele cara também, né? Bah! E largo o ombro, uma plata comprida. Cara forte, cara. Onde é que anda aquilo, hein? Aquilo lá sumiu, né? Nem é bom, nem é bom. E aí... E aí saiu aquele cara gigante dentro do carro e falou, ó. Corta o teu fudeu. Agora tu te fudeu, cara!